Vovô Matuspela Minha querida Como está? Mal, muito mal Por quê? Por causa do seu avô Fui levar o jantar para ele e ele me recebeu a balas Ah, o que é isso? Sabe que ele só quer se recordar dos tempos de infância Ele me dizia que gostava de ficar brincando de atirar Sim, mas ele me atirou com a sua arma Com balas de verdade? Sim Caras do jeito que estão? Ele quase acertou em mim Nossa, e não te matou? Vamos, respire Fala alguma coisa Fala alguma coisa Não, é claro que ele não me matou Precisa mandar seu avô para o manicômio Senão quem vai acabar indo para o manicômio sou eu Então quer dizer que eu posso escolher? Como disse? Eu vou até o quarto dele e impedê-lo de continuar atirando É bom mesmo Com licencinha Vamos colocar aqui Vamos colocar uma musiquinha na pintura Olha Vamos lá Vamos lá Vovô? Mas quem é você? Ora meu velho, não se lembra de mim? Velho? Velho é seu avô? Mas o senhor é o meu avô Não, não, não Eu não sou o seu avô Sou Clint Eastwood Continua sendo velho O que disse? Ah bem, na verdade eu vim aqui pegar a arma do senhor Ah, então é um inimigo tentando me desarmar, né? Não, acontece aqui Ai minha orelha Essa cidade aqui é pequena demais para nós dois Ai não, 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 não Ai socorro Sai da minha propriedade Continua ouvindo música Ai minha nossa Ele tentou me atirar Nossa Oh E agora quem poderá nos defender? Eu O Chapolin Colorado Não contava com minha astúcia Então por que me chamaram? Oi Aduspício É que sabe O meu avô está louco Quer dizer Ele sempre esteve louco Mas agora Ele está passando dos limites Ele pegou minha arma Cheia de balas E está atirando em todos Puxa Como ele se chama? Demônio Também com o nome desses Quem não enlouquece, né? Não, não Na verdade ele se chama Vespuziano Ah sim Mas eu garanto que ele não fará nada ao Chapolin Colorado Afinal o que pensa que eu sou? Um retardado mental Continue Chapolin, continue Bom Chapolin Colorado pode enfrentar qualquer louco Pois sabe o que eu faço todo dia? Acorda com a cama molhada Chega, né? Chega Sim, eles já estão chegando Estava ligando para o manicômio, ó Sim Bom, eu garanto que não vão precisar Pois Chapolin Colorado aqui consegue convencê-lo a deixar de ser louco Eu acho que ninguém pode fazer isso Bom, vamos ver, né? Mas Chapolin, se você subir lá em cima ele vai te atirar com certeza Não se eu reduzir meu tamanho com minhas pílulas de polegarina E o que é isso? São pílulas que me deixam pequeno Assim ele vai me confundir com o brinquedo Eu estarei lá disfarçado de brinquedo Grande ideia Muito bem, acha que essa caixa serve para me levar até lá? Acho que sim, né? Então está bem Vou tomar as pastilhas encolhedoras Nossa Não contavam com minha astúcia Então, o que acharam das pastilhas? Realmente são muito boas É, por acaso você não anda colocando essas pastilhas no nosso dinheiro, não é? Escuta aqui, em vez de fazerem comentários inúteis, por que não me levam logo lá para cima? Está bem, mas primeiro tem que entrar na caixa, não é? É exatamente o que eu vou fazer Siga meus bons Edgar, tome cuidado com essa caixa Claro que eu vou ter cuidado Acho que eu penso em pegar essa caixa e fazer assim, ó Ai, 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 ai Já aproveito na minha nobreza Ah, me desculpe Eu vou levar para o quarto do meu avô Sim, mas anda logo Eu estou indo Venho Ah, o ataque, soldado Ah, não, não, só veio aqui trazer um presente Olha um presente É só um presente Ah, um presente É, pensa que eu não sei que é o trote dos meus inimigos É Presente Hum, um presente Mas que porcaria Eu quase nunca ganho presentes E quando ganho é uma droga de caixa Ah, eu vou continuar ouvindo música Oh,no,no,no Amor,no,no,no,no Ai caramba! Pois é, acho que peguei você, não é? Não, 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 você está enganado, eu sou um boneco, haha, apenas um boneco. Seja besta, não existem bonecos que falam? Existem sim, não vê os locutores de futebol? Eu sei que você é o verdadeiro Chapolin colorado, mas tomou suas pastilhas de bonegarina para ficar pequenininho. Olha, estou surpreso, você realmente me descobriu. Não contava com minhas duchas. Mas agora afaste-se que eu estou a ponto de recuperar o meu tamanho. Está bem homens, podem entrar para pegá-lo. Só peço que por favor sejam cuidadosos com ele, afinal ele não tem culpa de estar nesse estado. Eu também não, só estou aqui porque meu carro quebrou aqui e não tinha como sair. Enfim, eu vou na cozinha. Vai lá. Me solta aí rapaz, não sou louco não rapaz. Escuta aqui, eu sou o autêntico Chapolin colorado, avisa para esses caras. Aham, sei, vamos andando. Ai socorro! Agora vamos acompanhar um pequeno esquete do programa X Espirito. Sigam meus bons. Os Versos Rancheiros. Então vamos parar nossa música por um breve momento. Estamos aqui hoje para celebrar o noivado da minha filha Tonha. Não é não minha filha? É sim papai. E hoje ela está se noivando com Rubens, o peão do Rancho Grande. Tá certo que eu esperava coisa melhor, não é mas? Que que foi? Que que foi? Bem podem se abraçar. Ah, paizinho na frente do senhor. Sim, porque é que eu tenho um pouquinho de vergonha, sabe? Ah, mas se sou eu que estou mandando, vai, vamos logo. Ah, bom, que que é ele que diz, né? Vamos abraçar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tá bom, já chega, né? Ah, 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 tá bom, já, já. Ah, tá bom, já, já, agora já, já tá bom. Chegamos com a festa Chegamos com a festa Donha, meu amor Então você me traiu Não, minha moidinha Que eu achei que os policiais tinham pegado você E você ia ficar preso pra sempre Na verdade, todos nós achávamos isso Mesmamente Fui pego pelos policiais Mas não houve um que sobreviveu Para contar a história Quer dizer que acabou com todos os policiais? Mesmamente Uma arma? Mesmamente E depois escapou? Mesmamente Fiz isso apenas com essas mãos Que empunharam a enxada Até ver sair sangue Com essas mãos Que empunharam a enxada Até ver sair sangue Nossa! Qualquer conflito que tenha que ser resolvido aqui Deve ser resolvido neste exato momento No meio da festa? Mesmamente Roubou minha garota Porque eu achei que você estava preso Todos achávamos Mesmamente Escuta Escuta Por que não resolve isso De uma maneira mais higiênica? Tipo Sem envolver arma E coisas Que Que não fazem muito bem a saúde Mesmamente Como faremos isso? Vamos lá Dá nele Dá nele Sou o peão do rancho grande Não carrego desaforo Não carrego desaforo Sou o peão do rancho grande Não tem cavalo bravo Que me derrube se não agarro Como certo peão burro Que cai de cara no barro Mas isso não vai ficar assim Cadê o violão? Estou aqui, senhor O violão Pra eu tocar Ah, sim, sim Só tem esse Me deixa aqui Sou o peão do rancho pequeno Mas tenho uma mula grande Mas tenho uma mula grande Sou o peão do rancho pequeno Com raiz de mandioca Vou ficando bem mais homem Enquanto quem banca o rico Esse sim vai morrer de fome Pra que gastar uma bala? Com uma pulga mal vestida Com uma pulga mal vestida Pra que gastar uma bala? Melhor evitar a briga Com um golpe na avenida Corro logo com um balaço Acabando com a sua vida Eu já disse e eu repito Seja por bem ou por mal Seja por bem ou por mal Eu já disse e eu repito Se quiser eu te sustento Eu conheço a tua fama Te pego como um jumento No meu pasto não falta grama No meu rancho tem de tudo Não me falta quase nada Não me falta quase nada No meu rancho tem de tudo Vivo com toda fartura Vou dizendo de passagem Que você come na mesa No meu rancho é lavagem Toda gente muito alta No trabalho será bem No trabalho será bem Toda gente muito alta A resposta nunca falta Se perguntam pro peão Eu respondo de voz alta Ele é esterco de plantação Agora já chega seu maldito E você também Minha mão Tenho que ficar um tempinho sem trabalhar Inseto imundo Nem vou pedir pra me encarar de frente Pois eu sei que não consegue Ah é, pois então Vai ver que eu te derroto Com essas mãos Que empunharam a enxada De ver sair sangue Já achei Tá bem, tá bem, tá bem Pra não ter mais discussão Entre vocês dois Eu vou ficar com esse aqui Me dei bem Vamos lá, vamos lá Por uma mulher formosa De que adianta se matar De que adianta se matar Só por uma mulher formosa Fugindo com outro ingrata Deixa a gente feito besta Com cachorro vira latas Com o rabo entre as patas Em das patas Ai, hai, hai, toi ine de ver Um, o affinity Um, o